Se tu quiseres, tu irás ser uma de nós Wings, com a tua mão na minha Não irás ficar sozinha Com um gesto voaremos juntas Wings, com um sorriso é magia Tu nos vai dar alegria Um olhar e venceremos juntas Se tu quiseres, tu irás ser uma de nós Noite mágica ilumina-se o céu E nas estrelas tudo irá começar Sou uma nuvem que para no ar Com jogo e fantasia Toco a cor da minha vida Toco as asas no céu Wings, com a tua mão na minha Não irás ficar sozinha Com um gesto voaremos juntas Wings, com um sorriso é magia Que nos vai dar alegria Um olhar e venceremos juntas Wings, as mágicas Wings, pelas estrelas Wings, um raio de luz Do foco Somos o sinal das Wings Histórias mágicas de encantar O céu acende-se e tudo irá começar Não é fácil, vais ter de lutar Mas basta ter vontade E o sonho e o sonho é realidade Toco as asas no céu Wings, com a tua mão na minha Não irás ficar sozinha Com um gesto voaremos juntas Wings, um sorriso é magia Que nos vai dar alegria Um olhar e venceremos juntas Wings, as mágicas Wings, pelas estrelas Wings, um raio de luz O foco Somos o sinal das Wings Wings, as mágicas Wings, pelas estrelas Wings, um raio de luz Do foco Somos o sinal das Wings